Fala galera, tudo beleza? Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindo ao Rulix, o canal do Rui e do Félix. Só faltava você. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje a gente vai fazer uma coisa diferente de tudo que a gente já fez até hoje. Muito diferente, uma aventura. Uma aventura, literalmente. O que será que a gente vai apontar hoje? Alguma dica, Félix? Tem a ver com... Roça. O roça tem a ver com... Desbravar. Tem a ver com muitos insetos. Tem a ver com bichos peçonhentos. Tem a ver com animais selvagens. Então nós vamos fazer uma trilha! Bora pro vídeo! Já estamos entrando aqui na mata. Vai, Félix, anda aí! Tô aí, tô aí. Olha só. Tô lasqueiro. Trouxe um lanchinho aqui pra quando a gente fizer a nossa trilha. E olha só, a questão de sobrevivência. Se um dia você se perder na floresta... Aqui já seria uma fonte de água pra você tomar. É água da chuva. Nossa, água de verde. Mas é limpinha, é limpinha. É, água de chuva. Só os mosquitos. Tipo, choveu hoje, ó. Isso aqui é a pessoa morrendo de sede. Boa dica, hein? Curti. O bom que a gente tá rodeado de cachorro, então... Qualquer coisa... Eita! E a gente vai passar ali. Nossa, caiu árvore. Olha, Félix. Quero ver como você vai passar aí agora. Bora rir, galera! Vou rir de você, sabe o quê? Seu tênis tá limpinho. A gente já começa com barro, já. Ai, caraca. Eu vou ter que lavar o tendinho. Vou por baixo. Aí que você consegue. Eu peguei por ele. Ó, o Félix nas alturas. Isso aqui, gente, é um pé de palmito. Olha que lindo. E aí, ó. Vem. Ó. Só no equilíbrio. Só no equilíbrio. Ó, aí sim. Eita. Eita, filha. Ai, que porco, gente. Ó, eu tava apertado. Ele tá mijando bem na nossa trilha. Não é, não tem banheiro no mato e outra. Ah, f... Aí a gente tá no mato e aduba. Agora é minha vez de passar. Bora lá. Ó, ó, ó. Ó, ó, olha. Olha. O bom, gente, é que ele tá com a lixiazinha na mão, ó. Ele vai o caminho inteiro com a lixia na mão. Vai, velhiques. Como a lixia tava atrapalhando, eu achei um bom lugar pra guardar a nossa lixiazinha. Boa, ele lembrou que tinha um bolso, velho. Olha só isso, gente. Olha isso. Olha, Rui. Que foda. Que incrível. Nossa. A natureza é demais, né? Que incrível. Vamos lá, gente. Ó, o Rui é ligeiro. Vai, Rui. Eita, mas vai devagar, senhora não acompanha. Ai, que susto da preuva. Achei que isso aqui era uma cobra. Tá, porra. Rui. Vai. Já foi. Rui. Ai, que susto. Gente, agora é sério. A gente tá perdido. Eita, lasqueira. Ô, tem muita teia de aranha. Vocês ouviram a aranha que tava no braço. Mas não, a gente tá perdido. Onde que vai? Eu acho que é por aqui, ó. Não tem espaço, ó, tipo... Não tem uma trilha certa, entendeu? A gente tá andando no meio do mato. Era pegadinho o negócio da trilha. A gente tá criando uma trilha. A gente tá criando uma trilha do zero. Ah, mas aqui, ó. Acho que aqui tem um espacinho. Ah, aqui tá melhor. O bom que ela não tem... Ai, tá a preula passando um negócio da aranha de novo. O Rui ficou tirando sarro de mim. Porque eu vi de uma garganta. Eu falei... Gente, você não tem... Eu vou explicar. Aí eu falei, eu chamei e falei, Félix, vamos fazer uma trilha? Você faz trilha assim. Eu falei, óbvio. Ou eu colocaria a camisa, a blusa pra proteger. Olha que tonto. Eu falei assim, Félix, vamos fazer uma trilha? Ele, vamos. Quando ele chegou, olha o look. Ele veio de manga comprida. Ele veio de moletom e tal. Aí eu falei, ah, vou de regado. Porque, meu, e o calor? Só que o que acontece? Ele não pensou nas aranhas, nos pernilongos, nos borrachudos. É. E N coisas que tem por aqui que a gente nem sabe. Então vamos sim. Olha, Rui, olha, Rui. Tem um lago aqui. Ai, tem um lago. Olha. Temos um lago. Mais uma questão sobre... Aranha de novo. Ó, o Félix pegou um graveto agora. Pra ir tirando as teias de aranha. Já pra ir tirando as teias de aranha do mato. Eu vou por aqui. Eu vou por aqui. Eita porra, já dei de cara. Ai. Nossa, o tamanho dessa. Gente, não... É que assim, não dá pra ver. Ai, Rui. Olha o bicho aqui. Que bicho? Olha só. Uma taturana gigante. Isso aqui, se você encostar a mão, queima, viu? Gente, olha só. Isso aqui é um buraco de tatu, ó. Cadê? Algum tatu veio aqui por lá. Olha, é que tipo, tá pretão, mas ele lá no fundão. Tem um barulho lá em cima, você ouviu? Eu ouvi. Vim onça, se vim guepardo. E aí, cães? Fala oi. Aí, garotas. É um lobinho. Ah, são três cães. Mais um. São quatro cães, Félix, lobinho. Eu sou o gato preto. Venturas na mata. Um bambuzal, ó. Bambuzal geralmente é ninho de cobra. Ai, meu. Só de falar de cobra, dá repio. Não quer nem pensar no meio do mato, viu? Se tem cobra. Veio lá, uma vida estranha. Já cansou, Félix? Meu Deus do céu. Já estamos andando aqui há uns 30 minutos. Nossa senhora, já estou falando. Olha só. Olha o que a gente achou aqui. Olha essa vista aqui. Olha essa vista aqui. Ah, que coisa linda. Quer ver o lobinho pular? Quero, vai. Lobinho. Ó, lobinho. Ó, ó. Deixa eu jogar um todo. Ele usa a olhada. Ó, lobinho. Lobinho. Ó, olha a ideia. Olha a ideia. Esse pó aqui. Vai, força. Não, aqui. Duvido de você quebrar esse pó. Aqui, ó. Esse ele vai gostar, ó. Vai. Tá tomando, né? Aê, lobinho. Eu achei que era um barulho, ó. Bora continuar a trilha. Olha só, Rui, toma cuidado. Aqui tem um vulgar, ó. Que prendem a perna. Prendem a perna. São carnívoras. Cipós trepadeiras. Cipós trepadeiras. Que agarram a pessoa. Ai. É. Olha, uma espécie rara ali, ó. Acabei de encontrar essa espécie. Chama Felicitus niaralaculus. Vamos ver como que ele interage. Como ele se comunica. Ah, viu, 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 viu. Não, ainda não. Nada desses sinais. Olha só o tamanho dessa folhagem. Olha o tamanho dessa folha. Isso aqui é uma folha, gente. Uau. Gostei. Gente, olha só o jeito que o Rui abre caminho. O tamanho da varinha. Meu, se a chateia de aranha aqui eu vou tirar. O terror das... Aí. Carniço. Carniço. Gente, eu acho... Tem uma aranhinha. Você tá doido? Verdade? Não, verdade, mas já foi. Gente, o que eu acho muito legal são esses musgos. Que se conectam ao tronco. Olha isso. Incorrecto. Olha que legal isso. E olha a cor dele que bonito, esse verde. E ó. Sai de em meio ao tronco uma árvore. Gente, como a natureza é perfeita. A natureza é perfeita. Ó. Ó o lobinho. Oi, lobinho. E aí, lobinho. Lobinho, tá molhado. Você pulou na água, né, seu sem vergonha? Ui, você não vai acreditar no que eu encontrei. Olha isso que dá pra gente fazer. Ui. Olha isso. Acompanha meu pé. Você tá maluco. Você vai lá na ponta? Duído. Quero ver, gente. Olha isso. Ai, meu. Você vai... Você vai cair na água, meu? Vai, quero só ver. Vai, espinho. Agora não adianta ficar espinho. Nossa, o Félix ficou preso nos espinhos. É, olha lá. Vai, garotão. Vai fazer graça. Você vai cair no rio? Você tá com o celular, hein? No rio não, é um lago isso. Não, lá na pontinha. Não, não. Não, não. O tronco quebrando. Sério? Aham. Vou entrar aqui. Ai, ai, ai. O braço, eu não consigo... Ai, ai. Tô falando sério. Pera aí, gente. Deixa eu pensar. Só vou falar. Tudo que vai é enrosca. Você imagina se eu tivesse de regata? É. Nossa, o cachorro fez... Vai beber água do lá com boca aberta. Que tronco. Olha o saluzinho. Olha o barulho da água. Olha o barulho da água. Ah, mas ele é estreito. Então dá de boa. Não dá pra pular de boa, né? Não, lógico. Ai, caralho. Eu não tô acreditando nisso. O que você fez? Puta merda. Puta merda. Aqui é lodo, meu. Eu sujei todo meu sapato. Puta merda. Olha isso. Puta merda. Não é por ali. Ipa. Ipa. Que o pé vai afundando tudo. Arame farfado aí? Arame farfado, mas tem uma abertura gigante. Mas será que não é terrado de alguém aí, não? Porque esse arame farfado não pode passar, Félix. Félix. Nossa, ele passou. Isso aqui é uma bosta de vaca? Não, não. Gente, a gente achou um lugar aqui, ó. Olha só isso aqui. A gente achou aqui a saída, ó. Acho que eu achei um lugar. Peraí, tô indo. Acho que eu achei um lugar. Tem que passar por aqui, ó. Vamos ver? Meu, tá cheio de lodo. Ai. Vem cá. Amorinha do Márcio. Se veste, olha aqui. Tem um pra cada, ó. Quer provar, Rui? Não, que legal. Vai pra você comer. Que saudade que eu tava aqui. Bom? Você já tinha provado, Rui? Meu, eu comei há muito tempo lá na trilha em perdão. Ah, essa é de rosa também. Docinha. O meu tava azedinho. Você tá mentindo só que eu vi? Tá docinha. Se pendure, Rui. Ai, caraca. Eu acho que ele não vai mais entrar. Ah, esse rola, lógico. Olha só, gente. Essa aqui é a flor de quaresmeira. Isso aqui é o famoso cupim de roça. Senta aí, Félix. Senta aí pra dar o comichão da formiga. Achamos a saída. Uou, chegamos! E esse foi mais um vídeo! Missão cumprida! E aí, vocês gostaram da nossa trilha? Foi animal, não foi, Félix? Ô, Rui, como é que foi pra você? Conta aí pra gente. Você ficou com medo das aranhas? Ficou com medo, né? Meu, eu fiquei um pouquinho de medo, Sino. Eu vou confessar. Sabe por quê? Porque a gente encontrou muita telha de aranha. A gente encontrou também aquele bicho peludo. Taturana. Taturana. A gente ouviu barulho no meio da mata. É, isso é verdade. O bom é que a gente tinha esses cachorros aqui incríveis. Pra proteger. E o melhor de tudo foi o gravetinho do Rui. Tirando as telhas de aranha. É, igual o pezinho de galinha, assim, ó. O meu pé também que encheu de lodo, galera. É, muita história. Mas, meu, ó. Mas, no final das contas, foi incrível, não foi? Foi incrível. Missão cumprida! E olha só. Se a gente conseguiu cumprir essa missão, esse desafio, que tal você superar todos os desafios? Todos. E clicar nesse botãozinho aí. Se inscreva no nosso canal. Agora. Toque o sininho pra sempre chegar notificação de vídeo novo. Tá esperando o quê? O quê que você tá esperando, oi? Porque quando a gente chegar a 500 inscritos, vai ter um vídeo muito louco aqui. Muito louco. Então nos aguarde. Um grande beijo e Rulix, o canal do Rui e do Félix, só faltava você. Tchau!